Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, no vídeo passado eu falei sobre a linguagem, ou melhor, sobre a comunicação dos animais e sobre como a inteligência artificial pode ajudar a compreender os diálogos dos bichos. Hoje eu vou falar sobre a suposta linguagem de uma espécie animal cuja comunicação é muito sofisticada e até certo ponto muito parecida com a nossa, a linguagem das baleias. As baleias cachalote têm uma interessante estratégia de caça. Elas buscam grandes profundidades e então começam a zumbir emitindo cliques rápidos. Elas passam uma grande parte da vida caçando e se alimentando em profundidades de mais de 3 quilômetros, onde a luz do sol não chega e ficam lá por até 2 horas prendendo a respiração. Elas ficam todas voltadas para a mesma direção e zumbindo o tempo todo. Após cerca de 1 hora, elas sobem todas juntas até a superfície, onde ficam descansando por 15 a 20 minutos, depois mergulham de novo. No final do dia, as baleias se reúnem na superfície e se esfregam umas nas outras, conversando e socializando. Um projeto científico chamado CETI, Cetation Translation Initiative, ou Iniciativa de Tradução dos Cetáceos, vem estudando a comunicação dessas baleias desde a década de 60. No final daquela década, cientistas do projeto, que hoje é uma ONG, descobriram que as baleias cantam umas para as outras. As gravações desse canto deram início ao movimento Save the Whales, Salvem as Baleias, uma das iniciativas de conservação mais bem sucedidas da história. A campanha acabou levando ao Marine Mammal Protection Act, ou Lei de Proteção dos Mamíferos Marinhos, que marcou o fim da caça às baleias em larga escala e salvou várias populações de baleias da extinção. Como dizem os fundadores do projeto, tudo isso apenas ouvindo os sons das baleias. Imagine o que aconteceria se nós pudéssemos entendê-las. Pois bem, foi na década de 70 que se notou que as localizações das baleias tinham padrões repetidos, o que deu início à pesquisa sobre a linguagem das baleias. A tecnologia moderna já permite aos pesquisadores analisar grandes conjuntos de dados para cobrir a diversidade e desvendar a complexidade da comunicação animal, das mais variadas espécies. Os dados estão sendo coletados e processados usando algoritmos de machine learning, isto é, aprendizado de máquina, para detectar e classificar os sons das baleias, sendo que os primeiros resultados devem ser publicados ainda este ano. E os pesquisadores do SETI também estão utilizando inteligência artificial para decodificar o alfabeto fonético da baleia Cachalote. Especialistas em IA, em processamento de linguagem natural, em robótica e em acústica subaquática, além de criptógrafos, linguistas e biólogos marinhos, também colaboram nesse projeto. Depois de quase 20 anos e milhares de horas de observação, esses pesquisadores descobriram detalhes das localizações das baleias que revelam estruturas similares à da linguagem humana. As baleias Cachalote têm o maior cérebro dentre todas as espécies animais, apresentam um complexo comportamento social e tomam decisões em grupo, o que exige uma comunicação sofisticada. Elas se comunicam por sequências rítmicas de cliques super rápidos, semelhantes ao código morse, chamadas codas, e também por pulsos e assovios suaves. Os filhotes balbuciam como bebês humanos. Os cientistas desconfiam até que as baleias se identifiquem por nomes e que grupos de diferentes partes do oceano tenham seus próprios dialetos regionais. Também já ouviram baleias imitando dialetos de grupos estrangeiros e acredita-se até que algumas já tenham tentado imitar a nossa linguagem. O canto das baleias pode viajar através de um oceano inteiro. Elas emitem assovios e pulsos para fornecer a sua ecolocalização, isto é, a localização através do som e se comunicar. Como a partir de 200 metros abaixo da superfície a luz do sol já não chega, o principal sentido das baleias é a audição e não a visão. Além disso, o som se propaga mais longe e mais rápido na água do que no ar. E as baleias têm uma laringe única que permite produzir sons de baixíssima frequência, bem abaixo do linear da audição humana, capazes de viajar grandes distâncias. Depois de estudar quase 9 mil gravações, os pesquisadores identificaram 156 cordas distintas e também observaram os blocos de construção básicos dessas cordas, isto é, o alfabeto fonético da baleia Cachalote. Eles são muito semelhantes aos fonemas da linguagem humana, que são as unidades de som que se combinam para formar palavras. Para fazer esse reconhecimento, eles usaram inteligência artificial e descobriram que cada uma das cordas consistia em 3 a 40 cliques rápidos. Às vezes, elas acrescentam um clique a mais no final de uma corda, sendo que essas pequenas variações podem transmitir muito mais informações do que se imaginava. É mais ou menos como a diferente entonação que a gente dá a uma frase e que muda o sentido, dá ênfase, transmita ironia e assim por diante. Os pesquisadores também descobriram que os fonemas dos cachalotes podem ser usados de forma combinatória, permitindo que eles criem uma vasta gama de vocalizações diferentes. A existência de um sistema combinatório de comunicação é um pré-requisito da chamada dupla articulação da linguagem, na qual elementos sem significado, como os fonemas, se combinam para formar elementos com significado, como as palavras. Até então, se pensava que essa propriedade era exclusiva da linguagem humana. Mesmo assim, ainda não dá para dizer que as baleias têm uma linguagem articulada como a nossa. O que se sabe, com certeza, é que as próprias cordas são formadas pela combinação desse conjunto básico de características. As cordas são sequenciadas para formar sequências de cordas. Portanto, elas fazem algo muito parecido com os seres humanos, que combinam fonemas para criar palavras e depois palavras para criar frases. Mas não são só os cachalotes que estão sendo estudados. A baleia azul, a jubarte, a franca, a baleia de mink, a baleia cinzenta e algumas outras, também tem uma caixa vocal especializada, que permite cantar debaixo d'água. E a baleia está entre os animais mais inteligentes que existem, sendo um animal altamente sociável. Só que o ruído dos navios e embarcações atrapalha muito a comunicação das baleias. Por sinal, os pesquisadores produziram modelos computadorizados dos sons das baleias e mostraram que eles se restringem a uma frequência específica, que se mistura com o barulho dos navios. E elas não têm como cantar mais agudo para driblar o barulho que os humanos fazem no mar. O ruído produzido pela atividade humana no oceano pode impedir as baleias de se comunicar a longa distância. E o som é fundamental para a sobrevivência delas, porque é através desses sons que elas se encontram para acasalar. Mas será que dá para conversar com as baleias? Em 2021, a partir de um navio de pesquisa na costa do Olasca, uma equipe de cientistas reproduziu num alto-falante subaquático a gravação de uma salvação de baleia jubarte e ficaram surpresos quando uma baleia chamada Twain respondeu de maneira coloquial. A baleia rodeou o barco por 20 minutos, ecoando o chamado de volta. Ou seja, os cientistas mantiveram o diálogo de 20 minutos com uma baleia. E agora vem o mais surpreendente. Esses pesquisadores acham que essa conversa com a baleia pode ser o primeiro passo para a comunicação com a inteligência não humana. Um dos pesquisadores desse experimento faz parte da equipe do SETI, agora com S, não com C. O Search for Extraterrestrial Intelligence, o projeto da NASA que busca por inteligência extraterrestre. A equipe de pesquisa do SETI tem a esperança de que decifrar a comunicação das baleias ajude a entender os alienígenas, caso eles apareçam. O grupo supõe que os sons das baleias contêm mensagens complexas e inteligentes, semelhantes não só às línguas usadas por nós humanos, mas quem sabe também por extraterrestres. Mas mesmo que a gente pudesse falar com as baleias, será que seria uma boa ideia? Afinal, a capacidade de chamar as baleias poderia ser usada para caçá-las, né? É que novas tecnologias já ajudaram caçadores antes. Por exemplo, o sonar pode ser usado para localizar e espantar as baleias até a superfície, onde elas são abatidas com facilidade pelos caçadores. E o grande físico britânico Stephen Hawking já alertou que não seria uma boa ideia nós nos comunicarmos com os alienígenas. Afinal, se eles forem muito mais avançados tecnologicamente do que nós, pode acontecer conosco o mesmo que aconteceu com os nativos das Américas com a chegada dos colonizadores europeus. Além disso, nós devemos ter um certo cuidado com a antropomorfização, quer dizer, atribuir características humanas a outros seres da natureza, inclusive as baleias e os ETs. Enfim, a inteligência artificial pode nos permitir compreender o sistema de comunicação de muitas outras formas de vida. E seria bom para todo mundo se nós ouvíssemos os animais e eles nos ouvissem. Quem sabe a gente lembrasse que nós também somos animais, né? E já que estamos falando de animais, agora uma dica super legal para quem ama os bichinhos e tem um pet em casa. A Pets, a maior pet shop do Brasil, está dando 10% de desconto em todas as compras feitas no app ou no site para quem usar o cupom PLANETALÍNGUA, sem prazo de validade. Então, você que segue o nosso canal, é só baixar o aplicativo Pets na sua loja Google Play Store ou Apple Store. Ou então acessar o site pets.com.br e inserir o cupom PLANETALÍNGUA. Tudo junto e sem acento. Conforme está aparecendo aqui embaixo, para ganhar 10% de desconto em todas as compras. Na Pets, você encontra de tudo para deixar o seu pet mais saudável e mais feliz. E eu não estou dizendo isso só para fazer merchan. Eu tenho um nome azelar e eu só indico produtos e serviços que eu mesmo uso. E eu só compro produtos para os meus 4 filhos de 4 patas na Pets. Por isso eu posso recomendar, ok? E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até a próxima!